Tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20, é outra categoria de carro. E olha só o que você vai ver no Webmotors TV de hoje. O primeiro 100% elétrico da Volkswagen, o IG4. Todas as novidades fresquinhas, fresquinhas, direto das nossas redes sociais. Você sabia que a Hilux GR Sport, feita pela Toyota Gazoo Racing, tem mais potência e mais torque do que as versões convencionais? As 5 tecnologias avançadas do novo Hyundai HB20. Oi, oi, bem-vindos por aqui. Webmotors TV de hoje começa com uma novidade elétrica e da Volkswagen, o primeiro carro elétrico inclusive da marca aqui no Brasil. Na sua tela, teste com o novo IG4. Esse é o primeiro carro 100% elétrico da Volkswagen aqui no Brasil, é o IG4 Pro. Eu vou levar você para dar um rolê, conhecer os recursos de suspensão e tecnologia e eu vou te mostrar 5 coisas que eu achei bem legal nesse carro e outras 5 não tão legais assim. Primeiramente, eu tenho que dizer que esse é um SUV compacto, não tão compacto assim, ele é bastante espaçoso, mas ele tem tração traseira, tem um motor traseiro, pesa 2.142 kg e o que a gente tem de potência é o seguinte, é um motor de 150 kW que dá ali 204 cv e 31,6 kg de torque. A transmissão, uma marcha apenas. Esse 0 a 100 dele é bem conservador, mas é bem divertido ao mesmo tempo. São 8 segundos e meio e a velocidade máxima dele é limitada a 160 por hora. Ele não tem números tão expressivos assim né, se você pensar que são 204 cv e mais de 2 toneladas esse carro, ele tem um comportamento bem linear, bem pacífico, mas bastante confortável. Todo torque é entregue automaticamente né, já que é um carro elétrico, sim, mas como o número não é tão grande assim né, são 31,6 kg de torque, dá pra dizer que é um carro mais na tua mão, mais pra conforto do que performance. Você não sente aquela patada toda vez que você pisa fundo no acelerador, ele é bem confortável. E como vocês podem ver, aqui na região central do console não temos o câmbio. E aonde fica o câmbio desse carro? Não temos nada aqui no console? Aqui ao lado do ID Cockpit a gente tem o seletor de tração, então a gente tem as opções Drive, a opção B de Battery pra você salvar mais energia, Neutro e Ré. Vale lembrar que esse carro não tem o modo One Paddle tá, então aqui no modo B o carro não fica tão amarrado como em carros que tem o modo One Paddle. E a vida a bordo dentro do ID.4 é muito bacana, é bastante silencioso, até porque aqui no para-brisa a gente conta com uma película que reduz o ruído externo em até 7 decibéis, que te ajuda a deixar o habitáculo mais silencioso. Não há motores fazendo barulho aqui, apenas um ruído para baixas velocidades para indicar para os pedestres que há um carro passando. Os bancos são bastante confortáveis, a visibilidade fica um pouco prejudicada por conta da coluna A. Ela é bastante grossa e bastante inclinada e perto da gente e a visibilidade traseira é bastante compactada. Também a gente tem um vidro bastante inclinado com uma área de visualização bastante pequena. O painel central é pequeno, mas de boa leitura, não faz falta, é tipo uma tela muito maior, é legal que ela está bem perto de você. O freio estacionamento está perto do câmbio, está tudo muito à mão, todos os controles. Então é de fato um carro voltado para tecnologia e modernidade. Mas eu vou te falar um pouquinho mais agora. Agora eu vou falar sobre cinco coisas que eu não achei tão legais aqui no ID.4 Pro. aqui só. Primeira coisa, abertura do vidro elétrico na parte traseira, temos vidros elétricos nas quatro portas, normalzinho, tem botões ali atrás, só que o controle aqui para o motorista só tem dois botões, para você acessar barra, ativar a descida ou subida dos vidros elétricos traseiros, você tem que selecionar esse botão rear, acenderá em laranja e você pode baixar teu vidro. Para baixar o teu tem que tocar de novo para voltar para frente. A Volkswagen adicionou um botão touch, um sensor touch, eliminou no final do dia só um botão. Então, para quê? Não, o porta-malas desse carro não é um ponto negativo, ele tem espaço para você guardar os equipamentos aqui de recarga, tem dois espacinhos para você ter mais espaço, ele é realmente grande, são 543 litros. O problema fica aqui ó, na câmera de ré. A Volkswagen trouxe o carro mais tecnológico dela com a câmera talvez mais simples possível. Tem outros modelos da Volkswagen, como Passat por exemplo, que tem a câmera que sai aqui para fora, fica protegida de chuva, de pancada, deixa sempre a visibilidade muito boa. Só que aqui a gente tem essa câmera que fica o tempo todo aqui nessa posição inferior, deixa eu mostrar com a tampa fechada agora. E assim ela fica muito mais vulnerável à sujeira, pancada e né, a tampa também fica bastante vulnerável. Ou seja, uma câmera simples com um carro tão tecnológico. Carros que tem motor na traseira costumam oferecer um espaço aqui na frente para a gente guardar mochilas assim sabe, são chamados de frontal trunk, seria um porta-malas dianteiro, só que aqui não dá. Todos os periféricos do motor estão aqui, o líquido de arrefecimento, o líquido do freio, o resfriador das baterias estão aqui, a própria bateria natural 12 volts também está aqui e não temos nenhum espaço para guardar essa mochilinha, vai ter que ir lá no porta-malas que a gente acabou de falar mesmo. Para quem já está acostumado com o VW Play, que é a multimídia oficial da Volkswagen aqui no Brasil, aqui a gente tem outra coisa. Aqui temos a Ready to Discover Max, que funciona de um jeito parecido, só que bastante diferente. Mas olha só, editor, corta a tela aí no meio para mim, dá uma olhada na diferença de tamanho da disposição dos ícones nesse exemplo do Apple CarPlay. Temos 10 polegadas das duas multimídias, só que no VW Play os ícones são maiores e fica tudo mais fácil de usar. A gente está num dos maiores entre-eixos da categoria, são mais de 2,75 metros. Tem muito espaço aqui, tem até um suportezinho para o celular aqui, bem bonitinho, bem bacana. Temos muito espaço aqui na lateral também, tem até acesso para o porta-malas aqui de dentro. Teto solar vem até aqui o apoio de cabeça traseiro, mas a mancada é aqui. O ar-condicionado você consegue regular a temperatura? Consegue. Consegue controlar a direção? Consegue. Mas não controla a intensidade. Vale dizer que tem duas USBs aqui. Porém, a posição do ar-condicionado é muito baixa, então existe a tendência do ar-quente subir e do ar-frio descer. Mas olha a posição desse ar-condicionado como é baixa. Os consoles normalmente deixam o ar-condicionado sair por aqui, fica um pouco melhor a fluidez do ar-frio. Só que, como é que vai ser no dia de calor a galera tomando o ar frio aqui? Que esse carro tenha um ar-condicionado digital de três zonas, isso não surpreende ninguém. Mas o mais legal é que esse carro conta com um sistema Air Care. Esse carro conta com também um filtro diferente do normal. O filtro biogênico consegue ser melhor na hora de filtrar impurezas. E como é que funciona esse Air Care? Aqui dentro do sistema você tem a opção de ar-condicionado inteligente, normal, que é o clássico, ou o Air Care. Com apenas um toque, o sistema começa a fazer uma limpeza do ar interno do carro. Ele começa a fazer uma varredura, você consegue verificar aqui na central multimídia, e assim o ar fica mais limpo aqui dentro para todo mundo. E outra coisa, ele consegue até filtrar, se de repente tiver um caminhão jogando muita fumaça em você, ele bloqueia o acesso de ar automaticamente, se você não tiver usando a recirculação de ar. Isso é bacana pra caramba, né? Os bancos do ID4 Pro são bem diferentes. A gente conta com os bancos da linha Ergoactive, que tem ajustes 100% elétricos, inclusive da lombar. Eles têm aquecimento, massagem, você pode memorizar também as posições. Você conta com esse apoio de pernas aqui na frente, também para deixar um pouco mais confortável em viagens mais longas. Apoio de braço que está ali em cima. E os materiais utilizados nesse banco são bem bonitos, né? E são 100% reciclados. E aqui para o banco do passageiro, você conta com isofix para a cadeirinha da criançada. O console é do jeito que você quiser. Você pode ter dois porta-trecos ou dois porta-copos, usando algumas ferramentas aqui. Você pode colocar esse suporte na frente ou aqui dentro e deixando esses caras aqui na parte da frente. Quer dois porta-copos? Deixa assim. Você quer um porta-copo e um porta-treco? Deixa assim. Quer nenhum dos dois? Deixa tudo fora. Aí fica muito espaço para você. Destaque também que o carregador por indução fica aqui dentro, junto com duas portas USB. E se tiver muita bagunça, tampa tudo e está tudo certo. O carro elétrico, naturalmente, tem uma construção toda voltada para otimização de energia. E aqui não foi diferente. As maçanetas do ID.4 não se movem. Elas não abrem, né? Não se movimentam fisicamente aqui para fora. Justamente para deixar o ar correr mais facilmente. Aqui para abrir basta um toque aqui embaixo que a porta abre e fecha também. Mas vale um destaque ainda que eu ia me esquecendo. Se um dia a sua bateria acabar, você saca a chavinha de reserva, faz uma forcinha a mais e essa maçaneta aqui do motorista levanta para você inserir a chave aqui embaixo. E aí você abre. É tudo sobre modernidade aqui dentro do ID.4 Pro. Temos muitos controles touch. Para abrir a cortininha do teto solar é um deslizamento touch. Para acionar a luz do teto, touch. Para acionar o socorro é touch. Para desligar e ligar o ar condicionado. Para aumentar e abaixar o volume. Mudar o modo de condução do carro. Acessar o menu. Pedir assistência é tudo touch. Os controles no volante aqui são touch. Para acender e apagar o farol também é touch. E a gente está falando de um carro elétrico. Vamos falar então da bateria, como que ela é e falar da autonomia. A bateria tem 77 kWh e tem 12 módulos. Ou seja, se algum desses módulos falhar, você pode fazer toda a manutenção aqui no Brasil. Sem ter que trocar toda a bateria. Agora a recarga pode ser feita tanto em corrente alternada, como corrente contínua. Então você pode fazer uma carga lenta usando aquele carregador emergencial que fica no porta-malas. gastando um pouco mais de 22 horas. Ou, se você encontrar um carregador rápido de 135 kWh, pode carregar a bateria em até 40 minutos. E esse foi o teste com o IG4 Pro. O que você achou desse carro? Veja a seguir. Tudo o que rolou nas nossas redes sociais. Você conhece um carro que não tem painel de instrumentos? Pois é, esse é um dos diferenciais do Volvo EX30, esse SUV compacto que está disponível em pré-venda no mercado brasileiro. Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer... Você tem razão. Tecnologia e inovação chegarão ao próximo nível. Novo Hyundai HB20. É outra categoria de carro. É o seguinte. Eu não vou falar que a Webmotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Webmotors? Eu não vou falar. Insisto. Webmotors. Para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Webmotors. Webmotors.tv está de volta e nesse segundo bloco a gente vai ver juntos o que rolou de mais importante nas nossas redes sociais. Está no ar o Feed Webmotors. Segura aí. Lá no nosso Instagram, o André Deliberato apresentou a picape média mais potente da categoria. Então, corre lá e dá uma conferida. Você sabia que a Hilux GR Sport, feita pela Toyota Gazoo Racing, tem mais potência e mais torque do que as versões convencionais? Aqui são 224 cavalos e 55 kg de torque, enquanto que nas configurações civis da picape são 204 cavalos e 50,9 kgfm. O que já é muita coisa também. A Toyota conseguiu isso fazendo uma reprogramação no motor e na transmissão. Com isso e com o câmbio automático sequencial de 6 marchas, que já tem o diferencial das trocas por meio dos paddle shifts, essa picape arranca de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. É muita coisa para um carro que pesa praticamente 2 mil kg, hein? Mas e aí, você teria uma GR Sport ou prefere as versões mais comportadas? Comenta aí. Um Kicks com estilo único. Essa é a versão X-Play do SUV da Nissan, exatamente. E a Paulinha Duprá mostrou tudo sobre ele lá no nosso canal do YouTube. É aqui atrás que tem uma das principais mudanças da versão X-Play. Ela vem com esse aerofólio em preto que realmente deu um outro ar para o carro e ficou com essa pegada mais esportiva. Para completar, só podia ter aqui uma saída de escapamento, né? Quem sabe nas próximas gerações. E o Evandro trouxe uma curiosidade sobre o novo Volvo EX30. Dá só uma olhada. Você conhece um carro que não tem painel de instrumentos? Pois é, esse é um dos diferenciais do Volvo EX30, esse SUV compacto que está disponível em pré-venda no mercado brasileiro. No lugar daquele quadro de instrumentos tradicional aqui bem à frente do motorista, a gente tem apenas essa tela aqui de 12,3 polegadas, que concentra basicamente todos os comandos aqui do veículo. Ou seja, central multimídia é aqui. Quer saber a velocidade do carro? Também é aqui. A massa que o carro está? Pois é, é nessa tela aqui. Aliás, falando de sistema de som, no lugar dos alto-falantes tradicionais aqui nas portas, Esse carro aqui tem apenas uma soundbar aqui no topo do painel, que funciona igual a daquelas TVs mais sofisticadas. O Volvo EX30 está disponível na pré-venda em quatro versões, com preços entre R$ 219.950 e R$ 279.950. Todas elas equipadas com o mesmo motor de 272 cavalos. E aí, você conhece outro carro que também não tem um quadro de instrumentos tradicional? Comenta aí! E pra conferir tudo sobre as vossas redes sociais, escanei o QR Code que tá aí ó, aparecendo na sua tela. E não perca nenhum, mas nenhum conteúdo, tá bom? Combinado? No próximo bloco, as tecnologias dos carros compactos que vão te surpreender. Vamos falar sobre conectividade? Porque hoje em dia, né gente, a gente faz tudo pelo celular, não é não? E agora dá pra controlar o carro por aqui também. Aqui no HB20, por exemplo, é possível acessar um monte de informação sobre o carro por esse aplicativo aqui, o Blue Link. A WebMotors tem algo novo pra você. É mais que novo. É zero quilômetro. Conheça o catálogo Zero Kilômetro WebMotors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar pra escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em tem interesse e falar com a concessionária mais próxima pra garantir o seu zero quilômetro. Mas se ainda está em dúvida, o comparador WebMotors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva WebMotors que permite a comparação de até quatro veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo Zero Kilômetro WebMotors. Encontrou, comparou, comprou. A WebMotors é o clique que você precisa pra encontrar seu carro. Carro de jogador caro. Único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu! É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. WebMotors. WebMotors TV tá na sua tela. Os compactos realmente estão cada vez mais tecnológicos, não é não? Então, bora conferir as cinco tecnologias do novo Hyundai HB20 e vão te surpreender. Bora, ó! Carros compactos são sinônimos de econômicos e urbanos, certo? Mas você sabia que eles também carregam diversos itens de tecnologia e segurança que antes só eram vistos em SUVs e sedãs? Agora, a gente vai te mostrar cinco itens avançados que vão te surpreender. O primeiro item que a gente vai mostrar tem a ver com uma situação que a gente vive quase todo dia. Sabe quando a gente acaba de estacionar o carro e quando vai sair, esquece de ver se tem algum outro carro vindo atrás? Então, pra evitar que isso ocorra, existe o alerta de saída segura que é oferecido aqui no Hyundai HB20, isso mesmo. O sistema emite um alerta se ele detectar que tem um veículo se aproximando na hora que você for sair do carro. Tá aí um item de segurança que vai ajudar muita gente, hein? Vamos falar sobre o segundo item de segurança aqui nesse carro. É o sistema de frenagem de emergência. A gente sabe que tem que ficar sempre ligado no trânsito, né? Mas, às vezes, pode acontecer situações como, por exemplo, um ciclista no seu ponto cego ou, por exemplo, o carro que tá na sua frente freado nada. E aí, o que acontece nessa hora? Nessa hora é que entra uma câmera em ação, que tá aqui no para-brisas. Ela detecta que essa situação vai acontecer e, na hora, freia por você. Nada mal, hein? A ideia é que o sistema ajude você em situações em que a frenagem é necessária, mas não há tempo de reação suficiente pro motorista pisar no freio. Agora, vamos falar sobre conectividade? Porque, hoje em dia, né, gente? A gente faz tudo pelo celular, não é não? E agora dá pra controlar o carro por aqui também. Aqui no HB20, por exemplo, é possível acessar um monte de informação sobre o carro por esse aplicativo aqui, o Blue Link. Aqui dá pra ver quantos quilômetros ainda dá pra rodar, checar se tá tudo certinho com o carro, achar onde ele está se um dia você ficar meio perdidão no estacionamento do shopping. E outra coisa legal que dá pra fazer é ligar até o motor do carro, isso mesmo. Então, naquele dia que tiver muito calor, vai, você pode dar a partida e deixar o ar condicionado no esquema pra quando você entrar no carro. Legal, né? Ah, e outra coisa, tá? A central multimídia é ligada ao carregador de celular por indução. Então, se você gosta de usar aqueles sistemas que deixam a tela do carro com a cara do seu celular, é só deixar o Bluetooth pareado com a central multimídia e mais nada. Ou seja, não precisa de cabo e funciona com smartphones Android e iOS. E o melhor é que o celular fica carregando aqui, ó, enquanto você tem acesso aos seus aplicativos favoritos de músicas, mapas e por aí vai. Ah, e tem um outro item também, esse é bem interessante, muito interessante. Ele tem o detector de fadiga, que identifica se você tá cansado ou não. O sistema consegue identificar o seu nível de atenção ao dirigir, levando em consideração o seu padrão de direção, além do tempo de viagem. Se ele nota que você tá ficando cansado, aparece aqui no painel um alerta pra você estacionar o carro quando puder e dar uma descansada. Esse item é bem útil pra quando a gente vai pegar estrada ou até mesmo na cidade, caso aí você dirija muito na sua rotina. Olha, a gente mostrou cinco itens por aqui, mas eu confesso pra vocês que dava pra mostrar muito, mas muito mais. Essa é uma boa mostra da evolução dos carros compactos em tecnologia e segurança. Webmotors TV de hoje fica por aqui. E pra rever as nossas reportagens, basta você entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever. youtube.com.br Ou se preferir, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que tá aqui ó, aparecendo na sua tela. E pra você não perder nenhuma novidade do mundo do carro, corre lá no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Galera, até semana que vem e ó, espero vocês. Tchau! 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 Tchau!